Eu quero desafiar você Eu também te desafio Duvido você não me pedir dinheiro Na igreja, sede e nas filiais Durante todo esse ano Você vai oferecer um aluguel seu Você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro Por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel Você mora num frigobar? Eu vou oferecer uma semente de um aluguel Para que o senhor possa abrir a porta Para eu ter a minha casa própria Você quer mais uma? Ah, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30 Quer uma parte da conta de água também? E alguém pode dizer Pastor, eu estou morando de favor Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês Mas estou desempregado Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda Você vai pegar de um mês Ah, pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui Moro na casa do meu pai Ok? 180 reais você tem de abril a dezembro Para você plantar Vai ser a sua semente Semente, 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 semente Isso pode ser considerado agronegócio?